Maravilhosa tarde, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Aqui é a PromoNit. A atividade que iremos fazer hoje é de pintura e para ela iremos precisar de cola, de sal, um pouquinho de sal, tinta guache e pincel. A pintura possibilita com que a criança segure no pincel e aprimore a coordenação motora, além de conhecer novas cores, explorar a imaginação fazendo novos formatos, porque tudo que a criança desenha pode ter um significado para ela, que nós adultos muitas das vezes não entendemos, mas para a criança sempre tem um significado. Ela desenha o sol do jeito dela. A pintura é uma forma de arte muito importante na vida das nossas crianças. Vamos lá para a nossa atividade? Bom, então vamos começar usando a nossa imaginação e desenhando alguma coisa com a cola. Em seguida, iremos jogar sal em cima da cola. Deixem que ele mesmo crie o desenho que ele quiser com a cola e depois ele mesmo jogue o sal em cima do desenho. Oriente ele a jogar o sal só em cima da folha, para não fazer muita bagunça. Tirem o excesso do sal e depois é só pintar, dando leves batidinhas. Olha que lindo ficou o nosso desenho. A tinta fica um pouco molhada, é normal e dá esse efeito lindo e também, olha, dá um efeito de relevo. Ficou incrível, não é mesmo? Tirem fotos das atividades de vocês. Quero ver o que vocês vão desenhar. Quero ver essa pintura de vocês. Enfim, então tirem fotos, gravem vídeos e me mandem no grupo ou no Classroom. Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!